Música Maçã Gala e Maçã Fuse, só R$ 2,48 Uva Benitaca, apenas R$ 4,98 Kaki Fuiu, só R$ 2,98 Quarta da feira, com Super 90 Mulher, isso não vai dar certo Já falei, a gente vai acabar pagando carão aqui Vai dar tudo certo sim, meu amor, vai dar tudo certo Quero só ver Mãe, eu quero esse Mãe, eu quero esse Cuidado, cuidado, vocês vão quebrar Não, hoje a mamãe e o papai vai comprar só o necessário, tá bom? Hoje a mamãe e o papai não podem levar essas coisas de brinquedo Mas outro dia a mamãe conta pra vocês Aqui, cuidado, não pode derrubar as coisas Tem que tomar cuidado Vendo, vamos colocar aqui de volta Ajuda a mãe a colocar aqui Criança Desenha, já que o seu Deus vai pagar tudo que a gente vai levar O que que você acha, gente? Eu vou levar uma cervejinha dessa aqui também Até ouvindo, não é brincadeira, é isso não É pra gente levar só o necessário Paro de brincadeira Ué, Deodiana Não era só pra levar o necessário? Por que você tá falhando a revista aí? Eu tô só olhando, eu não vou levar Ah, um dia achei que era só que a cerveja Tchau, tchau Deuziana, vamos nesse caixa aqui mesmo, ó. Não, nesse caixa não. É no set. Que coisa. É no caixa set. Eu acho que é esse. Mas eu não tô vendo o número set. Mas só pode ser esse. Ah, então você passa lá, porque eu não quero passar vergonha, não. Tudo bem, vai. Eu tenho fé. Deus vai honrar a minha fé. Eu vou tomar o número set. É no caixa. Eu vou tomar o número set. É no caixa. Eu vou tomar o número set. Legenda Adriana Zanotto